O setor de educação, o Ministério do Ensino Superior de Ciências e Culturas implementa no futuro currículo padrão mínimo para a universidade pública e no nosso privado, onde melhora a qualidade de ensino ou uniforme. O Ministério do Ensino Superior de Ciências e Culturas atopla no seminário, e o seminário não realizou o salão de Martin Balide Dili segunda-feira. O governante afirma que o seminário não identifica o contributo dos desafios, mas que implementa currículo padrão mínimo para a universidade pública e no privado, e durante cada universidade utiliza currículo para o desenho raci. O Direção Nacional de Currículo é o levantamento de dados, esse mecanismo, metodologia, baseado na carga horária para a currícula, também é o que ele apresenta e depois a conclusão, para o ensino que atribuiu a finalidade de currículo padrão mínimo, mas que utiliza o uniforme e o ensino superior, tanto o público e o privado. Reitor Universidade Timor Oriental Unital, Florindo Pereira, reforça, desde a existência até agora. Unital já não rentou o currículo, não é antes que a universidade prepara. A Unital, desde o lugar de ensino superior, a universidade decidiu fazer o currículo raci. Também, a primeira vez, a universidade de Jair, e a universidade de Jair, ministro de Ensino Superior, no mesmo que a área padrão, currículo no mesmo, todo o tuto. Também, a primeira vez, a universidade de Jair, o ensino superior Jair, o Instituto Jair, Universidade Jair, no mesmo que a área padrão, é um seminário de Jair, para que o resultado de pesquisa do ensino superior Jair, para a universidade de Jair, para que o padrão mínimo do ensino superior Jair, e para que o ensino superior Jair, para que o padrão mínimo seja o ensino superior Jair, Araújo, Domingos de Deus, Baerteteli.